Oi, tudo bem? Aqui é o Spiderbuff trazendo para vocês mais um vídeo de Dark Souls 2, na versão Skull of the First Sin. E hoje a gente está aqui na DLC de The Crawl of Ivory King, o DLC do Gelo, o DLC da Magia, muitos chamam assim. E vamos seguir aqui no primeiro capítulo aqui da DLC, e vocês vão ver uma coisa interessante ali, ó. E aí tem uma voz de uma mulherzinha aí, mandando a gente rapar fora daqui. Mas a gente não vai fazer isso não. Ela até descongela a porta da frente. Não vamos fazer essa desfeita não. Aqui está o primeiro inimigo. Que é muito fácil dar backstab nele. E vamos seguindo. Aqui tem outro. Ai, deu um frente-stab agora. Beleza, esse foi normal. Aqui vai ter um inimigo esperando pela gente, olha só. Às vezes ele vai pra frente. Sempre dando backstab, passando dos bichos. Essa mulherzinha aqui, ela só ataca quando está sem a neblina, sem o gelo, né? Por enquanto, vamos deixar ela aí. Pra evitar a soul memory aí, a mais. Ah. Beleza. Mais a frente vai ter uns cachorrinhos possuídos. Até me bufar aqui. Eles são chatinhos. Ah. Pegar o item aqui. Dança-lada mais set. Acho que não tem mais nada aqui. Vamos seguindo. Aqui vai ter uma tocha. Abaixo da ponte. Abaixo da ponte. Isso aí. Vamos curar. Porque mais a frente vai ter um... NPC invadindo. Isso porque eu estou offline. Mas se eu estiver online, não acontece nada não. Vamos lá. Ah, tem essas áreas aqui que estão congeladas. Então a gente só acessa mais pra frente. Olha, o NPC não invadiu. Olha. Aqui é pra tomar nota. Quando descongelar essa área, essa mulherzinha aqui vai atacar. O NPC não vai aparecer. Eu vou continuar. Então, vamos matar esse carinha. Quer dizer, chamar ele, né? Beleza. Já me deu a rapieira de gelo. Excelente adaga aí pra quem está fazendo o build de destreza. Misturada com magia. É de inteligência. Tem mais cara. Tá. Vamos buffar aqui. Porque... Aquele carinha lá na frente é mais complicadinho de matar. É, tem esse. Beleza. Vamos pegar os itens. Vai ter mais essa mulher. Tem algum item por aqui. Mas tudo bem. A gente vai ter que passar aqui várias vezes. Então tá tranquilo. Aqui vai ter que passar correndo. Mesmo assim não deu. Deu tudo certo. Vamos segurar. Vamos segurar. Vamos segurar. Vamos segurar. Vamos segurar. Beleza. Vamos segurar o carinha aqui em cima. Mandando magia. Matar ele. Tentar não chamar esse maluco aqui do lado. Agora a gente vem pra ele Tem um pois absurdo Tem item aqui embaixo Então vamos pegar logo Essa área que a gente acessa mais pra frente Antes de congelar Isso aqui é um atalho A gente vai abrir mais pra frente também Não é um atalho tão importante, mas é um atalho né Bom, daqui a pouquinho a gente vai passar pra esse lado aqui ó Só ter calma Vamos subir aqui Vai ter mesmo um de cachorro aqui Mas primeiro eu vou nesse lado Aqui quando descongelar vai cair uma mulherzinha de gelo Vamos curar Beleza Aqui você mata se vocês quiserem Eu não vou matar É essa mulherzinha que cai quando descongela Aqui no final E vai aparecer um bicho aqui ó Só nos backstab Tranquilo Esses baús aqui Eles descongelam Aí a gente tem que vir pegar aqui depois E a gente vai cair pra Passar pro outro lado aqui Beleza 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 Vamos pegar o item Amuleto de mulasteria Aqui tem mais item Anel de controle de escuridão Se eu não me engano Se eu não me engano isso aqui Aumento o dano de magia X E espada com arma X né Deixa eu colocar aqui É isso mesmo E ele reduz a defesa física Tudo bem Tudo bem Tá tranquilo Aqui é muito bicho Eu quero matar logo Vamos matar logo Os cachorro Os cachorro Beleza É bom né Ter um set bom né Bem equipado Hehehe Ok Vamos seguir aqui A gente está encostado na parede, para chamar aquele cara Um arco Vem aquela Quero Vamos saltar mais via Aqui só ele ataca Vem para cá Vem para cá Vai ter Um lixão aqui Um prisioneiro Vem para cá Aqui tem item Tem lá o inimigo Esse dá para dar um backstab nele Beleza Agora vamos para cá Vai ter outro inimigo aqui Olha só Vou tentar dar backstab nele Vai ter outro inimigo Bem tranqüilo Aqui vai estar o item É o modo do um antigo Elmo do sino antigo Aqui vai estar o item É um dos um antigo E aqui está mais uma fogueira A gente não pode voltar, então é tranquilo a gente descansar aqui Agora vamos seguindo Opa Ah, vem ele, está saindo Esses bichos são muito fáceis de dar backstab Apesar do dano dele ser alto Então vamos seguindo Vocês viram que tem as manhãzinhas, né Quando descongelar aqui vai ser o cão do cara Todo mundo morrendo no backstab Vamos dar backstab nesse Ah, não deu Tudo bem Tem item aqui para pegar, né Eu peguei esse Peguei lá Talismar de layout Vamos lá Vamos para aqui Apostado na parede para pegar o item Anel de enclausurado No momento eu não lembro o que é que esse anel faz Mas tudo bem E está aqui as manhãzinhas É melhor pegar agora porque Mais para frente elas vão estar agressivas Está aqui uma magia dark, né Dança negra Vamos agora seguir Beleza Agora aqui que é perigoso o inimigo daqui Dá para dar backstab nele Venha O dano dele é muito alto Tem que tomar cuidado Mas eu só vou no backstab mesmo Tranquilo Jogia da vida radiante Vamos acessar Aquela área ali É para um boss Mas a gente não tem acesso ainda Então Vamos seguir aqui Essa área aqui Tem os itens congelados Então a gente só vem depois Beleza Mais uma manhãzinha Aqui vai ter um inimigo invisível À direita Vocês não estão vendo porque Está invisível E essa parte à frente Vai estar acessível Quando descongelar Então a gente vai ter que Passar um caminho de novo Todinho Para explorar Aqui Também vai estar congelado Como vocês podem ver Aqui a manhãzinha E Temos esse carinha Vamos acionar Essa alavanca aqui E E isso libera Uma área Que estava cheia de escombro Lá no começo Para a gente pegar Um set Depois Aqui vai ter Aqueles inimigos Fortão Tem que tomar cuidado Com eles Tá Vamos subir Bom Aqui vai ter Os cachorros E Uma escada invisível Olha só Olha só Estou subindo em que Né Mas ela fica visível Mais pra frente Mas como eu já sei Que ela está aí Então não tem problema Vamos pegar Esse cachorro Beleza Tem mais um Mais um Mais um Minuit Deixa eu Esperar a vida E vamos E vamos Para a escada Invisível E vai ter Uma magia De De fé Aqui Para clérigos Esse inimigo Aqui achando Que eu não sei Onde ele está Eu ainda tenho A magia Ativa Aí Procurei Duas vezes E vamos Pegar Aqui A magia Lança Fragmentável De raio Muito boa Essa magia Nos PVPs Beleza Agora o caminho É só Descendo É Daqueles Emíc Portão Ah não Esse é O É o mais Comum Beleza De novo Volta E nunca De novo Ninguém De novo De novo De novo De novo Beleza, a manhãzinha mandou voltar de novo Mas agora a gente vai pegar o item que possibilita a gente ver os inimigos invisíveis Até aqueles do bosque sombrio, que é invisível A gente vai ver agora E dar lock neles Tá aí Olho da sacerdotisa, o item que permite isso E tá ali Esse inimigo era pra estar invisível, agora ele tá visível Vai ser um fight bom Então eu vou Separar, né Cara com set de Elite Knight, né Tem que respeitar, né Opa, tem um item aqui Tempero cético e Cabeludo fascina, beleza E aqui a gente chega na Bonfire Vamos acender Vamos descansar, né E vamos seguir Vamos matar essa manhãzinha aqui As manhãzinha daqui é tudo agressivo Aquele carinha, deixa ele ali Mas Na próxima vez a gente mata ele, né Que a gente passar aqui Eu tenho muito caminho bloqueado ainda Então Não tem problema não Aqui a gente pode matar elas E eu vou usar aqui Encher a vida E vamos lá Olha o tanto de magia que tem aqui Correndo atrás Beleza, desviei de todo mundo Na próxima vez que a gente vier aqui Esses gigantes vão estar descongelados Então Tem que tomar cuidado aqui Pra matar eles Eles são muito fortes Mas por hora a gente pode passar Que é tranquilo Duas raízes secadas O NPC invadiu Eu tô offline Matar esse povo Caramba Caramba, caramba, caramba Eu quero fugir dele Isso Beleza Agora o NPC que invadiu Ele vai estar disfarçado de vaso Aqui em cima Pra lá vai estar congelado A gente não tem acesso ainda Então Então Vamos Ele tá Escorado na parede Aqui Disfarçado Olha só É lá Próxima Aqui Olha só Que espertão Beleza Passar Passar um N Pegar o baú Vou ver se é mímico É porque eu desconfia de tudo Aqui nesse jogo Está desmã de prata E voltamos aqui pro começo A gente agora pode ir pro boys Esse caminho todo era pra deixar o boys visível Porque desde o começo que ele tá aqui Só que a gente não tem como matar ele Então a gente deu essa volta todinha Pra pegar o item que deixa os inimigos invisíveis invisíveis E Vai ser isso por hoje Galera Estão vendo que tem sumos aí NPCs No próximo episódio A gente vai pro boys Daqui A alva E amanhãzinha Só manda a gente voltar Então Vou voltar pra Majula Dar uma Upada no personagem Vou mostrar aqui pra vocês É bom mostrar que eu estou colocando fé agora Vou deixar aqui 11 de Ué 10 de fé agora É 11 Beleza Então é isso pessoal Próximo episódio É chefe hein Vamos lá Valeu Vão Tudo Filę Vão 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 Obrigado.